Vamos embora! Oi! Tô valendo o real Rapaz! Nem o leite pincar Vou esperar minha mulher querer no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro E rapidinho ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com o parceiro Aí não dava onde arrolar, não tinha jeito E aí em casa a gente ia se acabar Ai, tô valendo nada Fiz, a minha cara é fraca Mossa, se você acaba me matando Você me faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Fiz, como a minha carinha é fraca Mossa, se você acaba me matando Você me faz ideia do que eu tô imaginando Aparece! Ai, tô valendo nada Fiz, a minha cara é fraca Mossa, se você acaba me matando Você me faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Fiz, como a minha carinha é fraca Mossa, se você acaba me matando Você me faz ideia do que eu tô imaginando